Fala galera, beleza? Espero que sim! Bom, pra quem não me conhece, sou o Du, aqui do canal Aquarismo Consciente, aqui no Youtube e também no Instagram. Pessoal, hoje vou fazer um vídeo pra vocês aí, ó, mostrando como é a manutenção aqui no Aquarismo dos Axilotes, tá? Pra quem já acompanha o canal, conhece esse carinha aqui, é o Banguela. E esse carinha aqui, ó, vou chegar mais perto aqui, ó, é o novo mascote da família. Tá na engordinha separada aqui, já já eu solto ele, vai ficar junto com o Banguela lá, tá? Então, vou mostrar a TPA aqui, coisa rápida, vou mostrar os produtos que eu uso, como que eu faço. Pra vocês aí, dependendo de ter alguma dúvida, é bem simples, não tem segredo, tá bom? Então é isso aí, valeu, segue a gente, tamo junto! Bom, pessoal, primeiro passo, né, já desliguei a bomba, óbvio. Agora eu tiro a água, ajuda de um balde, de um sifão. Eu vou fazer aqui no balde mesmo, porque como é pouca água, não compensa eu esticar a mangueira, ligar a bomba aqui, eu faço o retorno, entendeu? Então, só vou usar aí o sifão mesmo. São os três baldes desses, o suficiente, pra manutenção aí, semanal que eu faço. Tá bom? Então vamos lá! Então, pessoal, agora, ó, já tirei a água, vocês estão vendo ali, deu em média 20% do volume d'água. Agora eu removo o cloro antes de colocar a água no... de repor a água, né, eu trato ela antes. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, uso o Xtreme da Microbe Lift, tá? Eu vou jogar agora no balde, e aí eu vou encher o balde na torneira, tá? Porque eu encher o balde na torneira, porque o axilote é água fria, e como hoje eu não tô usando mangueira aqui, eu vou ter que pegar lá na torneira mesmo, tá bom? Então eu vou colocar aqui o Xtreme antes, pra água já cair lá e já ir removendo o cloro, tá bom? Vou lá encher e já volto. Bom, pessoal, aí vocês viram como que faz TPA, já completei a água, já liguei a bomba. Esse aquário, eu não faço TPA assim toda semana, né, geralmente a cada 15 dias, né, eu faço TPA, mas também tem os parâmetros estabilizados mesmo, né. Então o que eu faço uma vez por mês, uma vez a cada dois meses no máximo, nesse aquário, é repor a biologia, né, eu renovo a biologia dele. Como que eu faço isso? Esses dois produtos aqui, Special Blend e Night Out, tá? Da Microbe Lift. São produtos excelentes pra biologia, bactéria viva aqui dentro, biologia viva. Então eles acham de imediato, tá? Esses daqui acabaram de chegar, vou abrir agora pra vocês verem, copinho de medida, venham as instruções, ó, em português, tá? Desimprimem em português aqui pra ficar bem claro. Vocês estão vendo? Então aqui nesse caso, ó, como é manutenção, né, são 5ml pra água doce, que é esse caso. 5ml pra cada 60 litros, tá? Então, se você tem aquário na sua casa aí, você quer fazer só manutenção de rotina, são 5ml pra cada 60 litros. Como aqui tem 128 litros, eu vou usar duas dosagens, daria 120 litros aqui, né? Então eu vou usar 10ml, tá, do produto. Que é esse caso aqui, é o Special Blend. Special Blend são bactérias degradadoras, tá? Vou consumir tudo que tiver de sujeira, assim, de impureza, enfim, no seu aquário. As bactérias que limpam. Então ele vem tampado, ele vem com um lacre aqui, tá? Quando você abre esse produto, o cheiro não é muito bom, meu pessoal. Vocês já sabem aí, ele tem uma fama que tem um cheiro bem ruimzinho. E essa fama é verdadeira, tá? É pai jus a fama que ele tem. É um cheiro bem ruimzinho mesmo. Mas assim, é por causa dos produtos que vai aqui pra manter as bactérias em forma de, vai... Vamos supor assim, vai de... Dormência, vai pra bactéria... Conservar a bactéria viva aqui dentro, tá? Então eu vou usar 10ml, tá, como eu disse. 10ml. Eu vou jogar aqui atrás do Inossamp. E onde é a bomba. E um pouquinho aqui no display. Então eu espalho pelo aquário. Fecho. Se o produto cair em você ou na sua roupa, não se preocupa que o cheiro não fica, tá? É um gás. E aí vai ser expirido pelo ar e o cheiro vai sumir, tá? Então esse foi o Special Blend. Deixa eu guardar o manual pra não perder. E agora eu vou mostrar o Night Out pra vocês. Que é esse daqui. O Night Out, ele vai consumir toda aquela bactéria que tá em... Que tudo que isso aqui consumiu, né? Que o Special Blend consumiu, vai virar amônia. E o Night Out consome toda amônia, transforma em nitrito. E o nitrito transforma em nitrato. Então faz todo aquele ciclo do nitrogênio de forma instantânea no seu aquário, tá? E o Night Out, vocês vão usar 5ml pra cada 38 litros, tá? Pode retornar pra 5ml pra cada 40 litros. Então como aqui são 120 litros, são 5ml pra cada 40. Então são vezes 3, tá? 3 vezes 40, 120. 3 vezes 5, 15ml. Então eu vou usar 15ml pra esse aquário aqui, tá? Se ele ficar alguma dúvida, pessoal, deixa no comentário aí, hein? Esse aqui também acabei de receber. Aí a tampa tem que empurrar e girar ela, tá? Vai ter uma travinha de segurança. Aí vem o lacre aqui, vem bem lacrado. Esse não cheira, tá? Bem tranquilo esse. Então vamos lá, 15ml, tá? É o que eu vou usar nesse aquário aqui. Mesma coisa, espalho aqui, um pouquinho lá no santo. E já era. Sem dor, sem cansar, sem levantar peso. E aí? Então é isso aí, ó, pessoal. Esses são os produtos que eu uso na minha manutenção. Vocês viram? Tirei a água, limpei o vidro, coloquei água nova. Tirei o cloro com o Xtreme. Tá? Ele remove cloro, cloramina, metais pesados. Ele ajuda a estabilizar o pH. Enfim, ó. Um produto bem completo. Bactérias degradadoras, consomem a sujeira. E bactérias que consomem amônia e nitrito. Tá? Então é isso. Esse kit aí, ó, faz mágica. Tá bom? E aqui tá, ó. Baxilote. Ali é o Banguela. Aqui é o novinho aí, que ainda não sei o nome. Não batizamos ainda. Mas é isso. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Pessoal, deixa o like. Tá bom? Espero que vocês gostem. Espero que possa ajudar vocês. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.